Daê! Sejam bem-vindos a mais um Arena News, esse nosso programa onde a gente traz um resumo com as principais notícias que rolaram durante a semana no Mundo Nerd. E hoje a gente vai falar sobre a polêmica do Oscar, filme popular. Vamos falar sobre o Ben Affleck no The Batman. E tretas no filme Guardiões da Galáxia 3, né? O Drax também é só sair. Pois é, e lá no final a gente vai ter uma conversa sobre as gravações extras de X-Men Fênix Negra, que duram mais de três meses. Fica aí, depois da vinheta. Comentários comentados, esse bloco aqui onde lemos os comentários mais legais durante os nossos programas da semana. Então vamos lá para Marina Sandrine, que comentou no News da Semana que não curtiu nenhum filme da DC e não curtiu o Ben Affleck de Batman. E eu não curti esses comentários. Rafa Noturno comentou que o filme perfeito seria ver o Batman do Ben Affleck contra o Coringa do Heath Ledger. Cara, isso seria realmente sensacional. Vamos tentar voltar no tempo aí e fazer isso acontecer. Flashpoint? Flashpoint, boa. O Ítalo Silva comentou no nosso vídeo de opinião sobre Mega Tubarão, que ele não acha que vale a pena ver esse filme no cinema, mas que sim, acha que vale a pena ver um Missão Impossível ou um A Freira. E eu vou responder com uma poesia aqui para você. Todo filme vale a pena se a tela não é pequena. Felipe Alves Games comentou parabéns pelo vídeo, ganhou um novo inscrito. Seja bem-vindo Felipe, comente mais que a gente pode ler outros comentários seus por aqui. O Romulo Passos comentou que a tradução para português do filme aí, Mega Tubarão, é engraçado. É realmente engraçado, cara. O original é The Meg, é um apelido para o Megalodon, que fica muito mais legal. E eles falam esse nome durante o filme todo. E agora Mega Tubarão, cara, até quem não... Aliás, para quem não gosta de filmes assim, ver Mega Tubarão já pensa, nossa, que filme merda. E realmente, eu acho que denegria um pouco a imagem do filme aí. Vinícius Silva falou assim, divulga meu canal, já sou inscrito no seu. É o Vinigamer, tá divulgado. Mais novidades aí sobre The Batman, parece que o Ben Affleck não vai sair mesmo. Pois é, a gente tem que deixar uma coisa clara, a notícia é que o Ben Affleck vai continuar na produção. Mais uma coisa que eu tenho que deixar clara, que a gente disse que ele não vai estar no filme, mas isso é um rumor. Mas ninguém falou também que ele não vai estar, né? É, tipo assim, a princípio ele está. O que acontece é que o ator, ele não confirma que está, devido a todas essas confusões que a DC, que a Warner, se encontra. É, ainda mais porque era a parada de que falaram que ia ser baseado no ano 1, então ia ter que ter um Batman mais novo, mas agora já foi confirmado que não vai ser baseado, então já abre, né, pra ter um Batman mais velho como o dele. Então, ele já está na produção, pelo menos, é praticamente certo que ele vai estar no filme aí. Dependendo da história que for ser contada. Pois é, mas oficial mesmo... Produção. Produção. Eu acho massa, porque eu sempre curti ele mais por trás das câmeras do que na frente das câmeras. É que na verdade, o Batman, o que a gente quer é a ideia dele. O ator, nós gostaríamos dele, mas eu acredito que o outro poderia fazer igual, desde que esteja um roteiro massa. E a Marvel, que estava numa calmaria aí, né, depois dessa saída do James Gunn, começou umas tretas rolarem, né? Pois é, na verdade, essa saída do James Gunn, ela é difícil, porque ele tem um roteiro, né, dentro do Guardiões da Galáxia 3, né, e muito... A visão, né, mais do que o roteiro, era a visão que ele tinha, né? Na verdade, assim, tudo. Mas ele ainda, além de, tipo, ter criado o estilo dele, pra vocês terem uma ideia, em Guerra Infinita, quem escreveu as falas dos Guardiões foi ele mesmo, sabe? Pra poder fazer justo de tão peculiar que é. É, então a parada tava tão, né, focada ali no negócio do James Gunn, que com a saída dele, o David Bautista, que faz o Drex, falou que se não tivesse o roteiro... Se não tiver o roteiro dele, ele... Ele saiu do filme, né, então aí fica essa... E todo mundo fez uma carta, no caso, e ele foi o mais incisivo. Ele falou, cara, eu não faço. Se não tiver o roteiro dele, coisa que eu tô trabalhando há dois filmes já, há mais de dois filmes, no caso, porque tem o Guerra Infinita, eu não trabalho mais, né? Aí também essa parada do James Gunn, que poderia ir pra DC também, e não vai, eu volto pra Marvel. É que daí vira muito... A Marvel falou, né, que quer ele de volta, né? Tipo, não a Disney. A Marvel. A Marvel falou. A Marvel era um... Como é que fala? Uma subsidiária, digamos assim. É, ela foi comprada pela Disney. Ah, sim, era uma outra marca, foi comprada, e agora dentro, ela disse que quer a Disney, que demitiu, né? Então tem essa treta aí, mas vamos ver. Lembrando vocês que no dia 31 de agosto, dia 1º de setembro, e dia 2º de setembro, teremos aqui em Curitiba o Geek City, né? O maior evento geek e nerd do sul do país. E mais um das grandes atrações que eles vão trazer é o Choque de Cultura. Achou que não ia ter Choque de Cultura em Curitiba? Pois é, achou errado. E eles vão estar lá, e a gente tem uma chance de talvez conseguir entrevistar eles. Vai a agenda deles aí, estamos negociando. Nós estamos negociando aí, mas talvez dê certo. E pra... Cara, ele vai ser fantástico. Sim, é um evento, né? Acho que o maior ícone que surgiu, assim, da internet pra filmes e tal, né? Recentemente foram eles, né? Foram eles, né? Eles têm o canal, né? TV Quase, aí tiveram uma grande popularidade ali no Omelete também, né? Só que eles conseguiram o próprio espaço mesmo, né? Tanto é que eles são diferenciados dos programas deles, né? Tem uma visualização absurda mesmo. E já virou, já popular, sabe? Os jardão, tudo deles falando assim. Já entrou na cultura pop ali mesmo, virou meme, né? Então, lembrando, assim, se você é de Curitiba e região, ou é de fora e tem interesse, porque esse é um evento que vale a pena, dia 31 de agosto, 1º de setembro de setembro, o Geek City vai estar rolando aqui. E a Nerd estará lá. É isso aí. Estreias da semana, dia 16, na quinta-feira, temos a chegada de dois superfilmes no cinema. Primeiro, Mentes Sombrias. E depois, Denzel Washington com O Protetor 2. E na Netflix, temos a estreia aí da série do Criador dos Simpsons, a série Desencanto, no dia 17. Uh, eu sou uma boa coelhadora. Isso é uma loja de pet. E a academia parece que está querendo se modernizar aí, né? Ela está querendo sobreviver. Só que daí eles vieram com uma ideia que a princípio me agradou e depois... Se olhar bem, não é... É, não é bem assim. Que qual é a ideia? Dar um prêmio popular para, digamos assim, o filme, como é que é? O melhor filme popular. Pois é. A princípio, eu falei, pô, ok, né? Está colocando mais pessoas, vai dar mais visualização para o Oscar, que tem caído todo ano, tirando o último, que eles erraram, né? Que foi massa. É. É, mas... Só que muitos produtores falam assim, mas peraí, o que é um filme popular? É, é complicado, né? Porque se você for parar para pensar, o último filme sucesso de bilheteria, que ganhou o Oscar de melhor filme, foi o Senhor dos Anéis 3. Pois é, que foi realmente o filme mais popular. Sim. E depois disso, só filmes que não são sucesso de bilheteria, né? Então, eles tentam abrir essa categoria com esse objetivo. Mas esse popular... Então, se você é popular, tipo, sei lá, Vingadores, você ganhar o de melhor filme popular, quer dizer que ele não vai ganhar o de melhor filme? Quer dizer que ele é pior do que o outro? É, e o pior é o outro filme que ganha, ele não é popular daí. Tipo, as pessoas não... É, tipo, não é para a galera. É só... É complicado, assim. E esse prêmio, ele foi criado para, além de aumentar a visualização do evento Oscar, é para poder premiar filmes como, por exemplo, A Infinita. É, então, daí já teve gente reclamando também, porque o filme, o Oscar, ele é transmitido pela ABC, lá nos Estados Unidos, que é da Disney, e parece que foi, tipo, eles que forçaram essa criação... Estou dizendo, estou dizendo. Para, tipo, então, para premiar os filmes da Disney, sabe? Que, assim, a princípio faz um sentido, porque eu acho que existe um valor em um filme ser tão popular, assim, a gente sempre comenta isso, né? A gente comentou muito sobre Mad Max, uma vez, que era um filme mais popular e tal. Só que é complicado daí você colocar uma premiação que não está definida, sabe? Não está definindo o que é o popular e o que não é. É, tipo, roteiro e roteiro adaptado, é claro. O que é essa divisão, né? E um existe para excluir o outro, porque você pode ter... Cada um ganha. Agora, o filme popular, ele vai ganhar, daí o outro filme não é popular. Só que o filme que ganha o Oscar, não necessariamente não é popular. Eles podiam fazer um Choice Awards ali, sabe? O Oscar escolhido pela galera. Melhor filme da galera. Pois é. Isso é, acho que era maior. O Luiz, que não está aqui, comentou uma coisa que eu acho perfeito. Deveria existir... A gente achava perfeito quando tinha o Oscar e... MTV Awards. MTV Awards. E você vê a zoeira. Prêmio, melhor cena de sem camisa. É, a fila. Era um prêmio fora. Melhor beijo, melhor luta. Sabe? Coisa bem popular mesmo. Tipo assim, óbvio, né? O Oscar não tem como fazer isso. Mas... É uma discussão. Eu não sei se você gosta ou não gosta, gente. É complicado. Eu fiquei na dúvida. E a DC confirmou mais um filme aí essa semana. Supergirl. Pois é, né? A gente tem a confirmação que vai ter o Flash, no caso, né? Mas o Supergirl pegou a gente meio desprevenido. Né? Não sabia o que ia ter. E na notícia que a gente vê, especula-se que essa é a forma de trazer de volta o Superman. De trabalhar o universo do Superman. É, eles querem trazer uma maneira, né? Uma abordagem ali, uma linha de comunicação, digamos assim, no filme, né? Que pode ser mais colorido. Claro, coloca uma loirinha pra ser ali. Ah, caramba. Tipo assim, não estou dizendo que é ruim. Sim. Sabe? Mas, cara, O Homem de Aço 2, cara. Coloca esse filme. É, porque a gente já tem ali no Mulher Maravilha, mais colorido. O Aquaman, mais colorido, mais leve. Shazam e tal. Falaram que o Flash vai ser mais colorido e mais com humor e tal. E Supergirl vai ser por esse caminho. Ah, sim. E se encaixar isso, vai ser o Superman também vai ser mais colorido com humor e leve. E é complicado. Complicado. Não estou dizendo que é ruim. Mas, porque a Marvel, a Marvel, ela tem o filme que é mais denso, o filme que é mais comédia, o filme que é mais ação. E a DC podia fazer isso. Só que eu fiz assim, a Marvel faz a coisa que eu acho que é mais importante. Ela trabalha com quem é importante. E depois ela faz os secundários. Trabalha com quem é importante, depois você faz os secundários. Acha que a salvação do Superman é Supergirl é meio complicado. Que mundo é esse? Notícias rápidas. Ruby Rose é escolhida para ser a Batwoman na série de TV. Novas imagens de Creed 2. Se liga. Henry Cavill demonstrou interesse em viver o bruxo do jogo The Witcher, do jogo, do livro, e agora vai virar série. E ele queria atuar, então o Boss Lodic já fez essa montagem aqui. Se liga. Se liga nesse crossover dos mares aqui, Aquaman e Mega Tubarão. O Máscara Negra foi escolhido como vilão do filme das aves de rapina. E nós aqui já temos o ator. Se liga. X-Men e Fênix Negra tem regravações em um período de três meses. Três meses? Eu acho que tá pra regravar um filme inteiro nesse período aí. Com certeza, bicho. E falaram que tão regravando pelo menos o terceiro ato inteiro, né, cara? Tipo, mudar rumo da história total, ao meu ver. Não, não, isso é claro que um filme, ele demora mais ou menos antes de quatro, um filme comum, a seis meses, pra gravar um filme inteiro. Então, imagina. Pra pelo menos gravar metade do filme. Pelo menos metade do filme. Isso deixa claro que eles têm essa mudança, né, que eles vão fazer um terceiro ato mesmo. A questão é o porquê. É, é claro que a diferença tipo da Liga, né, que a Liga só teve regravações e algumas cenas pra ajustes, né? É, o que dizem, né? O que dizem, né? Será que no X-Men vão apagar um bigode também? Um bigode, sim. Poder mutante. Ao invés de gás, né? É, um bigode. Boa, boa, boa. Mas assim... Tá claro que eles querem mudar mesmo, né? Mas na net, o que estão dizendo? Estão dizendo que, cara, que na verdade, assim, ó, você vê que essas regravações, quase que, rumores também, quase que estavam cancelando os X-Men. E novas mutantes. Mas isso tudo surgiu bem nesse trâmite aí da compra, né, da Fox pela Disney. Já tinham adiado, né, o lançamento dos filmes. Exatamente, aham. Que era pra sair esse ano, né, cara? E jogaram... Daí quando surgiu, ó, tipo, ó, a Disney vai comprar Fox. Já, não, então, põe no que vem. Aí agora estão refazendo o filme. E meu... Então muita gente fala que é pra tentar juntar já o X-Men com o universo da Marvel, né? Eu, pessoalmente, não acredito nisso, porque tem um ponto que eu acho que é principal ali, um personagem que ele não encaixa ali, né, no MCU, que é o Mercúrio. É, verdade. O Mercúrio tem muito destaque no X-Men e o outro Mercúrio da Marvel, se fosse juntar esses daqui, sabe? É, mesmo que ele já tenha morrido, né? Não tem como, porra, de repente... Não, é que é o mesmo personagem, é um cara que tem velocidade com o mesmo nome. Com o mesmo nome, é. Entendeu? E tem a irmã dele que está no outro universo, que tipo, tá, isso é um problema, mas eu já vejo outras coisas. O próprio universo da X-Men, né, no caso da Fox, ele é muito bagunçado, ele é muito conturbado. Misturar ele com outro universo da Marvel que está funcionando, que pior, né, vai perder os seus grandes heróis, vai ter só a base do universo, como sabe, como Alicerce, acho muito preocupante. O que eu acredito, diferente daquelas teorias que eles estão comentando na internet, que eles querem, tipo, colocar um easter egg no final pra parecer, tipo, um lingador, pra parecer ligar com o universo depois do Thanos, nós aqui acreditamos que eles querem dar um final pra toda a história de X-Men, final sobre Magneto, sobre o Professor Xavier. E é tipo, ó, já que, né, talvez o planejamento seja trazer novos X-Men, novos que eu digo, não outros mutantes. Novos. Reboot mesmo. É, um reboot mesmo na Marvel. Então, tem que acabar isso aqui, sabe? Tem que, cara. E com essa história da Fênix Negra, né, que é a Jean Grey com o poder da Fênix aí, que... Aqui tem só uma sinopse um pouquinho, é que nos outros filmes, né, ela simplesmente abriu uma nova persona dentro da cabeça dela. Nesse filme, eles vão pro espaço e lá vai ter uma explosão, aquelas raios cósmicos, assim, que vai despertar nela ou dar pra ela esses poderes de Fênix. Muito parecido com o que acontece com o Quarto Fantástico, pra caramba, né? E ela acaba se tornando uma entidade maligna, né? Quase como a Jean possuída, assim. E o poder dela elevado à 12ª potência, né? E, cara, eu acho que isso pode ser uma forma interessante de terminar. Sim, ela é um vilão realmente de peso mesmo. Isso, e com peso emocional e que pode acabar com morte de personagem principal. E isso é o que me acaba. A galera vai ser o último filme. Acabar, tipo, aquela sensação do Vingadores Guerra Infinita, sabe? Você terminar o filme e você fala, tipo, morreu. Só que aqui, cara, eu vejo um final igual da animação do X-Men Evolution. O Xavier dando um discurso que o futuro deles é o professor, sabe? É verdade. Tipo, pode acontecer uma tragédia, mas o Xavier... É, mas, tipo assim, resolveu o problema e agora temos no começo. Isso, sabe o que é legal? Agora você falou do final do X-Men Evolution. Isso tem naquele final do X-Men Clássico também. Também. O mesmo discurso. Cara, o Ciclope chorando, sabe? Tipo, a lágrima assim, tipo, vermelha, assim. Nossa, muito bom ver. Mas aí eu trago essa questão aqui. E esse X-Men morrendo e acabando. E o Deadpool que é desse universo? É que, o que a gente comentou, o Deadpool, mais nos bastidores, o Deadpool, eu acho que ele tá solto. Ele vai entrar em qualquer universo. Ele já voltou na linha do tempo. Até na DC. Se ele aparecer na DC, eu não... É, ele entra zoando, né? Não, não, não. Ele entra zoando. Um personagem, gente, que eu acho que é possível um reboot, e ele é mais... Ele é complicado porque ele é muito importante, é o Wolverine. O Logan, o cara. Ele é um personagem que todo mundo quer. Eu não acredito que uma empresa de cinema vai conseguir falar, não, contaram a história dele. Eu não, cara. Isso aqui não vai deixar, e eu vou ser bem sincero, eu quero ver. Não, com certeza. Eu quero ver. Claro que o sonho maior seria o Hugh Jackman mesmo, né? Agora, agora que é difícil. Mas e, cara... Ele falou que ele tinha o desejo, né? De repente... Cara, o Ryan Reynolds pegar ele e falar, vamos aí na Marvel aí, ó. Se eles perderem os principais aí, Capilamérica, Homem de Ferro, de repente, trazer um Hugh Jackman. Ah, mas o Hugh Jackman... E, cara, só pra jogar uma questão no final aí, cara. E o Mercúrio lá ser resolvido com realidades paralelas? Se não for viagem no tempo e for em realidades? É, tipo, é outro... Nossa, é meio caidão, né, cara? A Marvel eu acho que não arriscaria. Não, eu acho que não arriscaria, porque... A Marvel faz tudo redondinho, assim. E ainda se fosse trazer o Deadpool, o Deadpool ia zoar demais isso. E a gente quer... Eu quero, cara, uns X-Men surgindo na Marvel. É que eu acho que precisa, por causa do X-Men da Fox. Eu gosto de algumas coisas, mas eu acho que pra mim eles começaram muito errado. Agora eles colocaram um Magneto, que é legal, só que, assim, já é zoado. Já foi e voltou do mal milhões de vezes. Ou seja, eu não acredito que todo mundo vai fazer uma maldade e falar, ah, pare, velho. Você vai se arrepender. Tá ligado? Você não sei, você é mentira. Você tá mentindo, você é mentira. Você é mocinho, entendeu? Então eu não tenho mais fé, apesar de adorar o ator. Sim, claro. Eu vou adorar, mas não rola. Pra mim é começar de novo. Eu nunca sou a favor de reboot. Sim, pra mim foge... A gente tem que fugir o máximo possível de reboot. Mas nesse caso... É o reboot definitivo, né? É, nesse caso precisa. Não é o reboot por falha, é o reboot por ajuste. Sim, claro. O ajuste pro futuro, né? Exato. Beleza? Então, ficamos prontos. Então é isso aí. Até a próxima Arena News semana que vem. E aí se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí